O poema que eu vos trago hoje chama-se Acute Angles, de Maria João Monteiro Granja. Vou precisar ter este daqui. Bang, everywhere. Some disquieting achievement, itching my leg, itching my arm, the heaven of my mouth, golden adventure, graciousness, too much of plenty. Se eu pudesse, pintava tudo e amarelo. O armário, o meu quarto, toda a minha casa. Tinha um solo só para mim, por cima da minha cabeça. Transcederava o tempo todo e emagrecia logo. Não teria nunca frio. E se soubesse, conduzia um bulldozer, plantava um cunhal, construía uma barragem, uma estrada sem portar. Hoje, se eu tivesse dinheiro nos meus bolsos, em todos eles. E se eu tivesse uma piscina e uma loite, mastigava uma pastida de mentol. E se chovesse, ah sim, se houvesse um pingo de chuva numa nariz quando corro. Então teria o equilíbrio sobre um tronco, onde iria em ponto morto, viria o céu sem sobressalto, os cães e os gatos juntos no quintal, misturava um manga com feijão, espinafre, gengibre e cacau. Terminia sempre ao momento, não tomaria as cobras. Desde os meus poteveus, em um dos retos, já teria pintado da rosa e de amarelo pesado.